Para realizar o cadastro do período em que o aluno poderá realizar a prova online, clique na setinha e vá até a opção Aplicar Prova Online. Clique em Inserir. Selecione a divisão desejada, a data de início que o aluno poderá visualizar a prova, e a hora em que ele poderá iniciar. Determine qual a data e horário limite para a participação. Informe o tempo total em minutos para que o aluno resolva a avaliação. E também o tempo mínimo que ele deve permanecer resolvendo. Selecione os alunos que participarão da avaliação. Você pode selecionar todos os alunos, ou alunos em específico. Clique em Salvar. A partir deste dia de início e no horário de início, os alunos já poderão acessar a avaliação online e responder as questões. Clique em Salvar. Clique em Salvar. E aí